5 perguntas para fazer ao ginecologista antes de engravidar Se você pretende engravidar, veja quais são as melhores perguntas para fazer o seu ginecologista com a reportagem. Antes de começar a assistir, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Quando falamos de gravidez planejada, antes de começar a tentar, é importante agendar uma consulta com o seu ginecologista. Durante a consulta, o médico vai avaliar o seu histórico de saúde e vai te dar uma lista de conselhos para que você tenha uma gravidez saudável. Essa é a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Dica amiga, anote tudo para não esquecer nada na hora da consulta. 1. Quanto tempo pode levar para engravidar? Seu médico não conseguirá dizer a data exata da concepção, mas ele poderá ter algumas previsões com base na sua idade, no seu histórico de saúde e em tentativas passadas para engravidar. 2. Posso engravidar logo depois de parar de usar os métodos contraceptivos? Não pense que é algo imediato. Pílulas anticoncepcionais, por exemplo, podem deixar o seu ciclo menstrual alterado por vários meses, mesmo depois de você ter parado de tomá-las. Isso também acontece com outros métodos contraceptivos, como o DIU. 3. Tenho que mudar minha dieta, rotina de exercícios ou outros hábitos? Você sabia que estar abaixo ou acima do peso diminui as suas chances de engravidar? 4. Também pode gerar outras complicações na gravidez, como a diabetes gestacional e o aborto espontâneo. Já o excesso de exercícios físicos, de bebidas alcoólicas e do hábito de fumar podem impactar negativamente a fertilidade e a gravidez. Tenha uma conversa franca com o seu médico sobre os seus hábitos. 4. Por que não consigo engravidar? Se você está tentando engravidar por mais de um ano e não tem resultados, ou por mais de seis meses se tiver mais de 35 anos, provavelmente está lidando com a questão da infertilidade. Seu médico vai aconselhar você e o seu parceiro a encontrar a causa desse problema. Ele vai apresentar tratamentos, remédios e possibilidades de resolver. 5. O que devo fazer depois que o teste deu positivo? A notícia tão esperada tornou-se realidade. E agora? Muitos casais ficam sem reação ao descobrirem que serão pais. É melhor ir direto ao obstetra ou esperar o bebê se desenvolver mais? Pergunte ao seu médico. Ele te aconselhará da melhor forma. Muitos casais ficam sem reação.